Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, que vocês tenham uma quinta-feira maravilhosa. Lembrando que nós estamos na quinta de guerra, quinta de oração. Sempre orando, a Bíblia nos ensina a orar sem cessar, orai sem cessar. E nós temos seguido fortemente isso, porque entendemos que a oração é a chave para a vitória. Não se esqueça, deixe o seu like, sua participação, compartilhe com outras pessoas. Que as pessoas estejam sempre interagindo conosco, que é sempre muito importante isso para nós. E também para que outras pessoas sejam abençoadas através das mensagens que postamos aqui. Nós vamos... Eu quero que você medite comigo nessa frase. Podemos fazer coisas notáveis, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Lembre-se que nos últimos dias eu tenho falado muito que nós somos a exceção. Nós não somos... A grande maioria, nós somos a exceção. Aqueles que o senhor diz assim, olha, pode ninguém estar vencendo, mas é certo. Pode não estar acontecendo na vida de ninguém, mas é certo. Nós somos a exceção. Então você pode fazer coisas incríveis, poderosas, independente do que esteja acontecendo. Aprendemos mais na dificuldade que em facilidades. Você já viu que a gente cresce muito mais na dificuldade? Aquilo que te tira da zona de conforto, aquilo que te impulsiona, que te move para tomar decisões importantes, para colocar uma força maior. E são esses momentos que realmente mudam nossas vidas. Por isso que em momentos como esse a gente não pode parar de semear e colher. Isso é uma lei. Semeia, você colhe. É uma lei poderosa. Discipline a sua própria frustração. Pega as suas frustrações e diz assim, eu vou trabalhar isso. Eu vou canalizar essa frustração. Sabe por quê? Porque eu não vou mais passar por isso. Eu não quero sentir o que eu tenho sentido. Eu não vou colher mais os resultados que eu tenho colhido. Eu não vou passar pelo que eu tenho passado. E isso te motiva a tomar decisões importantes. As pessoas deixam que detalhes lhe roubem grandes oportunidades. E não pode. Até porque Romanos 8, 28 diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está agindo em seu favor. Até aquilo que parece que está tudo errado tem algo positivo aí. Tem algo benéfico aí. Essa situação está cooperando, contribuindo para o seu bem de uma forma ou de outra. Todas as coisas, em todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Diga isso comigo, todas as coisas contribuem para o meu bem. Todas as coisas. Sabe essa dificuldade? Sabe esse vento forte? Sabe essa frustração que você está passando? De alguma forma, ela coopera para o seu bem. Busque entender isso, discernir isso e tomar decisões importantes. Que é quando as mudanças acontecem. E o que você tem passado, você nunca mais vai passar. O que você tem vivido, você nunca mais vai viver. Você vai construir uma vida nova, resultados novos. E consequentemente, uma história nova. Amém? Pense nisso. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, fala melhor às mentes e aos corações. Que haja esse entendimento em cada um. Que o Senhor ajude essa pessoa a disciplinar suas frustrações e as suas emoções. Porque as emoções são boas quando canalizadas na direção certa. Quando nós canalizamos as nossas emoções na direção certa. Elas nos trazem grandes benefícios. Fale melhor às mentes e aos corações. Que a tua unção, a tua graça, o teu favor, seja derramada sobre a vida de cada pessoa que ora comigo. Abençoe a cada um. Eu peço a tua graça, a tua unção e o teu favor. E desde já lhe agradeço. Amém? 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 Graças a Deus. Amém? Eu creio e eu tomo posse. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto